O paradeiro do carro deste empresário ainda é um mistério para a polícia. Na semana passada, a vítima estava no centro de São Gabriel da Palha por volta das 22 horas e 47 minutos, quando foi surpreendido por bandidos. De acordo com imagens de um circuito interno de segurança, o empresário conversava com uma pessoa e não percebeu que estava sendo vigiado. Num dado momento, dois homens se aproximaram e efetuaram o assalto. Com uma arma apontada nas costas, a vítima entregou tudo o que tinha no bolso. Deu também a chave do carro para os bandidos que desapareceram. Desesperado, o homem chamou a pessoa com quem estava conversando. Pergunta a ela se tinha visto alguma coisa. A mulher disse que não e aí a polícia entrou em cena. Depois da divulgação das imagens, buscas foram feitas para encontrar os ladrões. O acusado, que dá suporte ao jovem da abordagem, foi encontrado e está preso. Trata-se de Jorge Antônio Cance Filho, cuja idade não foi revelada. Sem esboçar reações, Jorge recebeu voz de prisão na última sexta-feira e imediatamente foi levado para o presídio de Colatina. Para os delegados que cuidam do caso, ele não soube dizer qual foi o paradeiro do companheiro, que continua foragido. As buscas seguem para encontrar o assaltante e o carro da vítima.